Agora, estamos aqui com a Banda Travo, a nossa primeira atração de hoje. E nós já vamos começar a conversa com eles, conhecendo um pouquinho do trabalho. Mas antes, falando aqui com o Jorge Ventura, né? Dando as minhas boas-vindas, já falando com você e pedindo para você apresentar os seus colegas. Nós temos ali no Contrabaixo, Kleber Bax. Tudo bom? Bem-vindo. John John no Carrom. John John, bem-vindo. John John é um nome chique, né? Tem grifo, John John. Igor Clodomir, guitarra e violão. Seja bem-vindo. Prazer, Sonia. E o Eduardo Paiva. Tudo bom, Eduardo? Guitarra e violão. Bem-vindo. E você, que está no vocal, Jorge Ventura. Banda Travo, para vocês aqui no programa Conexão. Antes de começar a mostrar o trabalho, eu queria que você falasse um pouquinho da formação da banda, como foi que surgiu e por que esse projeto. Está certo. A banda é relativamente nova, tem dois anos, vai fazer dois anos ainda. Mas nós nos conhecemos há 15. Então, nós costumamos falar que é uma banda nova com integrantes velhos, digamos assim. Experientes, né? E dentro do rock and roll daqui, a gente é mais um projeto tentando não acabar, né? É, porque é complicado. Existe uma massa que tende muito para um outro tipo de música aqui no Nordeste, né? Mas tem o seu público também, o rock. E esse pensamento fez com que a gente trabalhasse inicialmente a ideia de videoclipes. Então, nós somos uma banda que nós temos uma videografia já, antes mesmo da gente decidir realmente cair na estrada, tentar tocar, tentar os acessos, né? Então, nós temos três videoclipes gravados. Era X, Grilhões e Flores de Gelo, que são três músicas autorais. Vocês têm um canal do YouTube, então? Exatamente. É só procurar Travo O Oficial, banda Travo O Oficial. Para conferir os videoclipes e a história de vocês também um pouquinho contada, né? Sim, sim. Então, vamos de música? Vamos lá. Primeira música aqui no programa Conexão, banda Travo, para você. Eu volto já, hein? Um belo dia você vai dizer Preciso ir Um saco de sonhos nas costas Aos taridinhos Forte como um furacão Deus temido Afirmando ser um homem Concluído Lembre-se, filho Isso pode salvar você Tenha respeito Ao entrar e ao sair Nunca promessas Que não possa cumprir Sempre coragem A cabeça em pé Em tempos difíceis Mantenha a fé Logo o mundo vai trazer Desencantos A verá dias felizes E de prantos Corações serão partidos Em pedaços No final No final O que importa São seus passos Lembre-se, filho Isso pode salvar você Tenha respeito Ao entrar e ao sair Nunca promessas Que não possa cumprir Sempre coragem A cabeça em pé Em tempos difíceis Mantenha a fé Mantenha a fé Tenha respeito Ao entrar e ao sair Nunca promessas Que não possa cumprir Sempre coragem A cabeça em pé Em tempos difíceis Mantenha a fé Tenha respeito Ao entrar e ao sair Nunca promessas Que não possa cumprir Sempre coragem A cabeça em pé Em tempos difíceis Em tempos difíceis Número A cabeça em pé Enquanto A cabeça em pé E umash – A cabeça em pé Libera Número